Saudações, vascanismo e povo! Como vocês estão? Espero que muito bem! Bem, vou repercutir aqui um pouco o jogo Vasco Esporte... É? Pois é. Bem, eu vou explicar mais ou menos a linha do início do jogo pra vocês entenderem o porquê que eu tô tão bolado com esse jogo. Eu vou tentar fazer isso bem rápido, porque reclamam que meus vídeos são um pouco longos e eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais curto. Então vamos que vamos! No início do jogo o Esporte tava atacando, 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 massacrando o Vasco, indo pra cima, não tinha nada de Vasco em campo, o Vasco simplesmente não entrou pra jogar. Só dava Esporte e ia... dava a impressão que o Vasco seria goleado. Tamanho era o volume do Esporte em cima do Vasco. Mas aí, com cerca de 20 minutos do primeiro tempo, o Diego Souza foi expulso. Não sei se foi por causa do Vasco, mas enfim. Teve uma expulsão que eu diria infantil. Ele recebeu uma falta, reclamou da falta, levou um cartão amarelo, reclamou de novo do cartão e levou o vermelho direto. Bem, aí depois que o Diego Souza foi expulso, um pouco depois, o Vasco faz o seu primeiro gol. Anderson Martins lança uma bola pro Iago Pikachu, Iago Pikachu domina, entra na área, olha a posição, toca pro Nenê, e o Nenê vai e faz o gol 1x0 pro Vasco com um jogador a mais. Tava na cara que o Vasco ia destruir, tomar conta do jogo e ir pra cima do Esporte com tudo. Só que não. O Esporte tava com um a menos, mas parecia que tava com 30 a mais. O volume de jogo do Esporte em cima do Vasco tava uma coisa absurda. Não parecia que o Esporte tinha nem sentido a ausência do seu melhor jogador. O Esporte continuou indo pra cima do Vasco, continuou batendo de frente com a defesa. O Vasco batia a cabeça no setor de meio pra frente. Os zagueiros tendo que se virar. E, pois é, sabe aquele ditado, água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Deu no que deu. O Vasco acabou perdendo algumas chances de concluir em gol. E um pouco depois, já quase pro final do segundo tempo, o André foi lá e fez o gol do empate. E olha, o empate saiu barato. O Vasco acabou, na verdade, lucrando um ponto, porque poderia ter perdido esses três pontos. Tamanho foi a diferença entre Esporte e Vasco. Tá, depois eu vou falar das polêmicas do jogo em relação ao Diego Souza e em relação ao pênalti não marcado. Primeiro eu vou falar do Vasco em si, dos seus jogadores, como eu faço sempre. Eu vou traçar, dessa vez, eu não vou falar individualmente, justamente pro filme de vídeo não ficar longo. Eu vou destacar alguns jogadores caso necessário. O sistema de defesa até que se comportou bem. Os zagueiros tiveram que segurar a onda do Esporte quase que sempre. Foi o Esporte atacando e os zagueiros defendendo quase que o jogo inteiro. Um destaque muito grande pro Anderson Martins, que mais uma vez jogou muito bem. Tomou já conta da zaga do Vasco. O problema do Vasco foi no meio de campo. Jean e Wellington não deram certo, mas nem um pouco. Os dois muito butinudos, fazendo muita falta. O Vasco não conseguia sair com a bola. Não conseguia dar três passos certos no meio campo. Era um, dois, errava. Tava incrível a falta de habilidade do Vasco de sair com a bola. Seus volantes estavam totalmente perdidos em campo. E o Nenê voltando pra ajudar a levar a bola pra frente, não estava dando certo. Não dá pro Nenê criar jogada lá na área dos volantes. Isso não dá certo. Ele não é o jogador que vai pegar essa bola e vai chegar um pouco pra frente pra poder distribuir. Ele vai fazer alguma coisa doida dali do meio campo mesmo. A melhor forma do Nenê jogar é da linha do meio pra frente, perto da área do adversário. Onde ele é mais perigoso em seus passes, em seus arremates. Voltar pra carregar a bola, pra criar lá na frente, não dá certo. Não gostei muito da atuação do Matheus Vital. Acho que jogou muito abaixo do que vem apresentando. Iago Pikachu, cara, ele fez uma boa jogada. A jogada do gol. Mas eu achei que foi só isso. Não achei que rendeu muito mais que isso. E o Andrés Rios, como o time não estava criando no meio campo, ele obviamente não recebeu nada lá na frente. Foi uma figurância decorativa. Praticamente assistiu o jogo de camarote, assim, bem de perto. O Vasco criou pouco, jogou mal. Jogou muito, muito, muito mal. E eu espero que não repita essa má atuação mais pra frente pra não se complicar no campeonato. Eu achei o time muito apático, muito abaixo do esperado. Com um a mais, foi pressionado o jogo inteiro. É incrível imaginar que o time que jogou tão bem contra o Grêmio, jogou tão bem contra o Corinthians, tomou um sufoco desse pelo esporte. E, sinceramente, o time do Zé Ricardo já parece demonstrar uma cara de retranqueiro. Na retranca contra o Corinthians, ok. Na retranca contra o Grêmio, ok. Na retranca contra o esporte, com um a mais, não entendi. Sobre o Zé Ricardo em si, eu não gostei das substituições. Na verdade, eu não gostei da escalação inicial. Jean e Wellington, não dá pra jogar junto. O Vasco fica sem saída de bola. É necessário algum jogador de um pouco mais de habilidade ali no meio pra ajudar a sair. Essa bola chegar com qualidade lá na frente, ou pro Nenê, ou pros Alas, pra eles poderem criar as jogadas. Essa bola sair ali de trás com Jean e Wellington não tava dando certo. Os caras não acertavam dois passes, gente. Não dá. Não é jogo pra Jean e Wellington. Não gostei desses dois escalados juntos. Não gostei do Bruno Paulista quando entrou. Guilherme, eu achei que melhorou um pouco a situação do lado do campo, mas perdeu um gol na cara? Feito, cara. Que raiva. André, eu achei que o André também entrou bem, mas também perdeu um gol na cara. Caraca, velho. É de matar. Depois deles terem perdido esses dois gols, que o André foi lá e fez o gol que deu empate pro esporte. Ai, meu Deus do céu. Complicado, gente. É complicado. Enfim, o Vasco tá com uma pontuação não muito boa. Venceu do Grêmio, perdeu pro Corinthians e agora empatou com o esporte. É necessário, é quase que obrigatório vencer a Chapecoense, porque senão pode se complicar. Bem, sobre as polêmicas em volta desse jogo. Primeiramente, sobre a expulsão do Diego Souza. Ele primeiro reclamou, levou o amarelo e depois parece que ele xingou o árbitro e por isso levou o vermelho. Eu não vi os vídeos. Muita gente falou que tem vídeo fazendo leitor labial, falando que ele mandou o árbitro tomar em algum lugar não muito legal. E por causa disso o árbitro expulsou ele. Se foi por xingamento, ok, concordo. Expulsão justa. Se foi por reclamação no início do jogo, expulsar um jogador é complicado. Enfim, e sobre o lance do pênalti. Bem, pra quem não viu ou então não tá ligado, o esporte teve um pênalti a favor. A bola teria tocado no braço do Anderson Martins, mas o Anderson Martins estava com os dois braços pra trás. E a bola tocou no setor do ombro. Ele mostrou ainda a marca da bola pro juiz de onde a bola tocou. Mas quando isso aconteceu, o juiz marcou pênalti. Ele foi lá, marcou pênalti. O árbitro, aquela samambaia que fica na linha, que é o árbitro de linha de fundo, não esboçou nenhuma reação. O bandeirinho também não. O árbitro chamou a responsabilidade pra si e falou que foi pênalti. Todo mundo reclamou, seria mais uma injustiça contra o Vasco. Mas aí, o árbitro que tava lá embaixo, quase do outro canto do estádio, viu que não foi pênalti lá com a visão dele. Inclusive, eu quero dar os parabéns pra esse árbitro que tá com uma visão muito boa. Lá do final de Recife, ele viu que essa bola não bateu na mão do Anderson Martins. Meus parabéns, você tá enxergando muito bem. Bem melhor do que o árbitro que tava do lado e a samambaia que tava ali a 10 metros do lance. Enfim, depois de um tempo parado, esse árbitro veio lá de baixo, rolou alguma coisa no pronter do juiz e ele anulou o lance. Bem, vou dar aqui a minha opinião sobre isso. Seria injusto se fosse marcado pênalti? Seria, porque não foi pênalti. Mas foi injusto ter árbitro de vídeo quando isso ainda não tá legalizado? Foi injusto. E não vem me falar que não foi árbitro de vídeo porque esse cara não viu que a bola não bateu na mão dele lá do final do estádio. Na boa, não tem como esse cara ter visto isso. Teve, na minha humilde opinião, teve interferência externa. E pra mim, isso é errado. Se eu não concordo que isso favoreça Flamengo, Corinthians, Grêmio e afins, eu também não posso concordar que favoreça o Vasco. Eu acho errado pra todo mundo. Se é pra favorecer, favorece a todos. Então, na minha humilde opinião, o esporte foi garfado nessa hora referente à interferência do árbitro de vídeo. Agora, sobre o pênalti, não houve pênalti. Aquela bola não bateu na mão do Anderson Martins. Seria o injusto por injusto. Então, fazer o quê? Eu acho que o Vasco jogou muito, muito, muito mal. Pouco criativo. Os volantes não conseguiam se encontrar em campo. Destaco apenas a Zaga, o Anderson Martins, que jogou muito bem. Martins Silva, que fez uma boa defesa, mas... Cara, pouco, pouco. Muito, muito, muito pouco para que esse time deveria estar produzindo, se sonha com uma vaga no G6. Basicamente é isso. Mas me diz você, o que você achou do jogo? Você achou o resultado justo? Você achou que o Vasco jogou bem? Você achou que o Vasco jogou mal? E por que ele jogou bem e por que ele jogou mal? Quais as suas opiniões sobre a escalação do Zé Ricardo? Sobre o fato dele ter demorado a mexer no time? E outra, sobre a polêmica da expulsão do Diego Souza e do árbitro de vídeo. Você concorda? Você discorda? Comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário, tá ok? Antes de encerrar, eu vou deixar aqui para vocês o link de um collab que rolou entre mim e o Sobre Vasco. Que a gente fala bastante sobre a política do Vasco. Algumas coisas em relação à política. Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal. Se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até mais. Vejo meu aços. O que você fala? E aí